A independência financeira começa com a Serasa, começa com até 90% de desconto pra quitar sua dívida. Começa com ofertas de empréstimo pessoal, com garantia de FGTS e cartão de crédito. E claro, com um score lá em cima. Dê o primeiro passo pra uma vida financeira mais saudável e organizada agora mesmo com as soluções da Serasa. É só baixar grátis o app pra começar a tirar os seus planos do papel.